Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas dois cliques? Acesse santamaria.rs.gov.br barra Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria. A cidade cuidando das pessoas. A cidade cuidando das pessoas.